Sexta-feira, dia 3 do 6, aeroporto de Guarulhos, só o Uber esperando os passageiros e os caras aqui, ó, fumando a maconha aqui, esperando seus passageiros aí. É isso aí pessoal, espera o Uber aí pra vocês verem como é que é, o motorista vem aí, chapado. Não é um não, é um, dois, três, quatro, cinco, seis, aí ó, ó de azul lá, fumando, fumando. Isso aí cara, tinha que pegar essas placas aqui, ó, e passar tudo pra alguma autoridade aí, e ver o tipo de motorista aí que tá tendo. Beleza? Fica aqui o meu relato. Ó o de branco acendendo mais um baseado aí, ó. E não é um não, são dois baseados que tá rolando aí, ó. Então, passageiro vai sair voando, é isso aí. Vamo que vamo, aqui é legalizado, não bebe, não fuma. Apenas esperando seu passageiro, enquanto os caras aí, ó, se drogando. Isso aí, parabéns. Ó o estilo dos caras aí, ó. Ó o estilo dos caras aí, ó. Ó o estilo dos caras aí, ó.